Carai, pior que eu tomei cerveja Pior que eu vou ficar de boa Que fumava do cachimbo da base O presidente deu um tapa no cachimbo E na hora de voltar pra capital Ficou com preguiça, trocou seu varitão Pelo fio dental que nomeou, velho Vamos ver esse mami aqui, Joe Que tu me passou Os caras vão se empolgar aí, velho É, vai, não, não vamo aqui hoje, né Caralho Nós não vamo hoje não, a mulher já tá ligando A mulher vem embora, pô, vem embora Eu quero fuder, eu quero fuder Tá cara dura, né, Joe Caralho Não, a gente só vai um rachinha, pá, e aí não vai Mas deu um rachinha, vixi, né, hoje Minha This is Street Fighter Zero Three No lado de hoje Street Fighter Zero Zero Caralho 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 O que é isso? O que é isso? Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau.